Olá, começa agora o Semana no Parlamento, seu resumo de atividades aqui dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão durante a semana. Olha, a movimentação na segunda-feira começou intensa. A presidente da Casa, a deputada Iracema Vale, convocou uma sessão extraordinária que aconteceu no período da tarde para deliberar sobre os vários assuntos. A gente acompanha agora toda essa movimentação durante o primeiro dia da semana aqui no Palácio. Manuel Beckmann. Os deputados estaduais participaram da sessão extraordinária convocada para essa segunda-feira. Os trabalhos foram presididos pela deputada Iracema Vale, líder do Parlamento Estadual. Graças a Deus temos o pontapé inicial, que é o início dos nossos trabalhos aqui na Assembleia. E se Deus quiser, faremos sim um grande trabalho pelo povo do Maranhão. Os nossos deputados estão animados, estão dispostos. A gente vê a empolgação no rosto deles, o brilho no olhar com vontade de trabalhar e cada um dar o seu melhor para a sua região. Isso nos alegra muito porque vem a somar com o nosso legislativo e também com o governo do Estado do Maranhão. Então a gente fica muito feliz. Esta foi a primeira sessão extraordinária do ano de 2023 aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, onde os deputados estaduais, entre eles a presidente da Alema, a deputada Iracema Vale, analisaram vetos parciais de autoria do Poder Executivo. Durante a sessão, os deputados discursaram, marcando o início dos pronunciamentos no plenário na GBI. Iniciando o nosso terceiro mandato e, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Coração cheio de alegria e gratidão a Deus. Esse mandato tem dono e é do povo do Estado do Maranhão. Eu queria fazer esse primeiro pronunciamento para agradecer. Agradecer em nome do povo do Maranhão os votos obtidos na eleição de outubro e por ter me permitido, dessa vez, voltar aqui à Assembleia. E voltar à Assembleia, dessa vez, como deputado estadual. Quero, neste momento, desejar uma excelente legislatura a todos nós. Faço um apelo para que a gente mantenha unida esta Casa. Até parece um sonho ver o deputado Rodrigo Lago, mas é gratidão. Gratidão ao povo do Estado do Maranhão. Gratidão a todos os eleitores da minha região, Bédio Mearim. As deputadas estaduais destacaram o aumento da bancada feminina no Parlamento Estadual Maranhense. Hoje somos 12 mulheres no Parlamento. Um grande avanço da presença feminina na política maranhense. Precisamos avançar ainda mais em todas as esferas públicas. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar a alegria e, ao mesmo tempo, a tristeza. A alegria de poder voltar a esta tribuna, novamente, com um voto de reconhecimento de mais de 40 mil, aproximadamente, na verdade, 50 mil eleitores, que reconheceram o nosso trabalho nos últimos quatro anos e que nos reconduziram mais uma vez a esta Casa de Leis. Eu gostaria de parabenizar, neste dia de hoje, na nossa primeira sessão, pós a nossa posse, todas as 12 deputadas estaduais eleitas, em especial a nossa presidente da SEMA, que marcou história aqui no nosso Estado do Maranhão. A gente teve a honra de fazer, neste sábado, já no quarto dia em Poçada, eu pude retornar às cidades onde eu tive uma votação expressiva, e o governador também, e fazendo importantes inaugurações. O deputado, Rafael Leitor, ressaltou a liderança da bancada governista na Alema, agradecendo a gestão do governador Carlos Brandão. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer ao governador Carlos Brandão pela confiança de coordenar a bancada de apoio ao governo do Estado, onde, durante os últimos anos, nós aprovamos diversas matérias que hoje mudam e transformam a realidade do povo do Maranhão. Os deputados Cláudio Cunha e Ricardo Arruda também discursaram durante a sessão. Faço uma indicação para que o governador, atenção ao deputado Janaína Rildo, para instalar o Leões 2, na região da Alcantina, mas especialmente Imperatriz. A presença do Palácio dos Leões, o seu secretariado, junto àquela região, vai fortalecer muito a região, vai fortalecer muito as ações do governo. Eu gostaria apenas de comentar a viagem que eu fiz, final de semana, no sábado, com a deputada doutora Viviane e o governador Carlos Brandão, em alguns municípios do sul do Estado. Nós fomos a Ribamar Fiquene, a Feira Nova do Maranhão, a Nova Colinas, a Fortaleza dos Nogueiras e a Formosa Serra Negra. E chamou a atenção, presidente, a quantidade de inaugurações que foram feitas durante esses dias, a quantidade de obras que o governo do Estado inaugurou, no caso do governador Carlos Brandão, e o ritmo de inaugurações que o governador está empreendendo ao longo do mandato dele. Ao final da sessão extraordinária, a presidente Irassema também se pronunciou, ressaltando sua participação na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de São Luís. Hoje, pela manhã, registro que estive no início dos trabalhos da Câmara de Vereadores de São Luís, e aqui parabenizo o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Paulo Vitor, presidente atuante, fez uma bonita sessão, e a gente aqui também registra esse momento e parabeniza a Câmara de Vereadores de São Luís. Acompanhamos aí, portanto, o resumo da agenda durante a tarde de segunda-feira. Foi a primeira reunião dos parlamentares aqui no plenário da Casa durante a semana, uma sessão extraordinária. E por falar em agenda, a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Irassema Vale, participou, acompanhou a solenidade de abertura dos trabalhos na Câmara Municipal dos Vereadores de São Luís. A gente acompanha agora. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Irassema Vale, participou da solenidade de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de São Luís. No pronunciamento feito após a leitura da mensagem do Poder Executivo, a presidente da Alema reafirmou o compromisso do Parlamento Estadual com os demais poderes em prol da população maranhense. Eu sou oriunda do Poder Legislativo Municipal, já fui vereadora dois mandatos, e a gente veio aqui trazer a nossa presença, né, como uma forma de harmonia, de respeito para com a Câmara de Vereadores de São Luís. A chefe do Parlamento lembrou que tem origem municipalista e acredita que o desenvolvimento do Estado começa nas cidades. Eu sou uma deputada municipalista, eu acredito que a vida das pessoas acontece dentro das cidades, dentro dos municípios. O presidente Paulo Vitor é um grande amigo, um grande parceiro, e nós estamos aqui justamente por isso. O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Paulo Vitor, destacou a presença da presidente Iracema Vale e ressaltou que o diálogo e a harmonia vão nortear a parceria entre Câmara, Assembleia e demais poderes. O Maranhão passa pelo momento ímpar, é um momento de harmonia entre os poderes, o Poder Executivo, Estadual, a Assembleia Legislativa, que aqui se encontra. De fato, a gente está trabalhando em conjunto com o povo. E essa harmonia, ela diz muito, diz muito a maneira que será nos próximos anos. O prefeito de São Luís e a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão também falaram sobre a importância do diálogo e harmonia entre os poderes em benefício da população maranhense. Fico feliz em ver, na reabertura dos trabalhos do Poder Legislativo Municipal, representantes de diversos poderes da área federal, da área estadual, demonstrando que o diálogo e, acima de tudo, a harmonia entre os poderes prevista na Constituição deve ser exercida por todos nós. Isso é importantíssimo, esse relacionamento harmonioso entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, porque só quem ganha é a sociedade e a própria democracia. Também participaram da solenidade na Câmara de São Luís o deputado federal Márcio Gerri e o deputado estadual, o Wellington, do curso. O compromisso importante da Câmara dos Deputados, não só da Câmara, todos os representantes do Maranhão no Congresso Nacional, Câmara e Senado, da Assembleia Legislativa e irmanados com a Câmara Municipal em apoio à cidade de São Luís. Hoje, aberto dos trabalhos, estamos aqui presenciando, prestigiando e desejando que os vereadores possam realmente compreender a essência do parlamento, que é a defesa da população, que possam ter esse discernimento. Na ocasião, os vereadores de São Luís destacaram o momento histórico da política maranhense. A gente reconhece esse momento, essa importância, essa parceria também com a Assembleia por saber que a política pública vai chegar até a mulher. Deputada Iracema Vale, a primeira mulher eleita presidenta da Assembleia Estadual e está aqui conosco na abertura dos trabalhos da nossa Câmara para nós é motivo de muita alegria. A gente acredita que a deputada Iracema Vale, do Vale, vai fazer um trabalho gigantesco à frente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. Mais mulheres na política, em 2020 a gente tinha três aqui na Câmara, hoje nós temos cinco. E assim, aumentou também na Assembleia Legislativa nesse 2022. Então, assim, é muito importante estar somando aí com o nosso município e o Estado do Maranhão. É, e a semana também contou com uma movimentação na Associação dos Magistrados do Estado do Maranhão. Nós tivemos por lá uma solenidade de posse da diretoria. Quem representou o Parlamento maranhense durante este encontro foi o vice-presidente da Casa, o deputado Rodrigo Lago. Vamos acompanhar os detalhes. O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Rodrigo Lago, prestigiou a cerimônia de posse da nova diretoria executiva e conselho fiscal da Associação dos Magistrados do Maranhão. Ele representou o Parlamento Estadual, em especial a presidente Iracema Vale. A associação que congrega todos os magistrados do nosso sistema de justiça do Maranhão e é momento de prestigiar que o poder legislativo presente, prestigiando exatamente o sistema de justiça. O presidente da AMA, juiz Olítez Barros, foi reconduzido ao cargo. Ele destacou os desafios da nova gestão à frente da AMA para o próximo bienio 2023-2024. Nós estamos indo para o nosso segundo mandato. Isso significa que obtivemos a confiança de toda a nossa classe, magistrados, magistradas, juízes e juízas e também da própria sociedade, que reconhece no papel da associação uma interlocutora privilegiada da relação entre o judiciário e a própria sociedade. A solenidade de posse aconteceu na sede da Associação dos Magistrados, com a presença de autoridades dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Efetivamente, é uma associação que luta, defende os direitos prerrogativos de todos os magistrados. E isso, para o tribunal, que eu represento, é muito bom, porque a gente tem uma parceria salutar, proveitosa e, diria, até exitosa. O ministro da Justiça e de Segurança Pública, Flávio Dino, participou da cerimônia e destacou a importância da atuação da magistratura brasileira. Tive a alegria, durante muitos anos, de integrar a magistratura. Hoje temos um relacionamento institucional muito sólido entre o poder executivo e os demais poderes, entre os quais o judiciário, porque nós queremos promover a boa aplicação da lei e a melhoria da qualidade de vida da população, inclusive com o combate à violência. Os diretores da AMA foram eleitos em novembro de 2022 com 198 votos. A visita de representantes de comunidades indígenas ao Parlamento Maranhense e a nova formação de blocos aqui para esse novo momento, nova legislatura na Assembleia Legislativa, estão entre os destaques para o próximo bloco aqui do Semana no Parlamento. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já com essas informações. Estamos de volta com o Semana no Parlamento e as sessões plenárias aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão seguem acontecendo às terças, quartas e quintas, sempre a partir das nove e meia da manhã e com transmissão ao vivo pela TV Assembleia e também pela Rádio Assembleia, através do Sessão Legislativa que entra ao ar todos esses dias, a partir das nove e quinze da manhã, na quarta-feira, nós tivemos uma movimentação intensa aqui no plenário da Casa com vários pronunciamentos, proposições apreciadas, temas debatidos pelos parlamentares que integram a Casa do Povo. A gente acompanha agora. Deputados destacaram o aniversário do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, que completou 16 anos de existência. A presidente da Casa, deputada Iracema Vale, suspendeu os trabalhos para cumprimentar os sindicalistas. Durante o pequeno expediente, a deputada Ana Dugais lamentou terremotos na Turquia e na Síria. O deputado Rodrigo Lago fez um balanço da sua atuação enquanto esteve à frente da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. Depois, o deputado Júlio Mendonça defendeu iniciativas em favor do setor de agricultura. Dentro da Comissão de Assuntos Econômicos, vejo que a Comissão de Assuntos Econômicos comporta hoje várias atividades. E venho aqui destacar a importância de, talvez, criarmos também, de uma forma simbólica, dar mais força, a Comissão da Agricultura, a Agricultura Familiar. Tem duas proposições, uma do deputado Rodrigo Lago e tem o deputado Aristongo defendendo a criação da Comissão de Agricultura. Com isso, nós iremos para o debate. Eu acho muito interessante dar relevância para esses temas. O deputado Florencio Neto chamou atenção para a baixa nas doações de sangue no Emomar. Pela primeira vez na tribuna, a deputada Fabiana Vilar agradeceu a votação obtida nas últimas eleições e deu destaque para a bancada feminina no Parlamento. A deputada Daniela solicitou intervenções para melhorar a infraestrutura da rodovia estadual que liga a região central de Caxias ao povoado Baú. O deputado Cláudio Cunha apresentou o requerimento solicitando sessão itinerante da Assembleia Legislativa em cidades do interior do Estado. Poxa, deputada mais votada, vivendo um momento ímpar na história da política maranhense, um momento que os 42 parlamentares aqui se sentem, Florencio, fazendo parte dessa história como se nós fôssemos deputado constituinte para ficar nos anais dessa casa. Então eu apresentei um requerimento devidamente protocolado que a gente possa estar fazendo uma sessão presencial, itinerante, na sua cidade. Que a senhora prepare um ambiente lá que nesse momento, que os 42 possam não estar presentes nessa sessão, mas que a gente possa fazer parte remota e parte presencial. As deputadas Edna Silva e Janaína Ramos falaram sobre expectativas para atuação no Parlamento Maranhense. Já o deputado Eric Costa propôs audiência pública para debater enquadramento e credenciamento de empresas que atuam na modalidade atacadista. Essa semana foi marcada pelas primeiras sessões plenares já realizadas, como vocês podem acompanhar aqui na Semana do Parlamento. e várias definições. Entre elas, definições relacionadas à formação das comissões, que fazem aqui a apreciação das matérias que tramitam no Parlamento Maranhense, mas também sobre a formação dos blocos parlamentares, que já foram definidos. São três blocos, sob a liderança dos deputados Ana Dugais, Neto Evangelista e Eric Costa. A gente vai acompanhar agora os principais detalhes sobre essa definição aqui no Parlamento. Foram definidas as formações dos três blocos que compõem a nova legislatura na Assembleia Legislativa. Um deles é a União Democrática, que conta com os deputados Fernando Braide, Wellington do curso, Micalda Maceno, Leandro Belo, Júnior Cascaria, e é liderado pelo deputado Eric Costa. Sou muito agradecido aos meus colegas deputados que me indicaram como líder do bloco. Nós formamos um bloco com três partidos, PSD de Dado, PSC e o Podemos, e nós nos reunimos e os deputados me indicaram como líder. Isso é gratificante e aumenta a nossa responsabilidade, de forma que nós estamos empenhados e dedicados para exercer um mandato de qualidade e de responsabilidade e compromisso aqui na Assembleia. Já o bloco Unidos pelo Maranhão é formado por 11 deputados. São eles Osmar Filho, Glaubert Coutrin, Cláudia Coutinho, Doutora Viviane, Janaína Ramos, Roberto Costa, Ricardo Arruda, Juscelino Marreca, Guilherme Paz, Edna Silva e Neto Evangelista, que é o líder desse bloco. O maior bloco é o Juntos pelo Maranhão, que conta com um total de 25 deputados. A presidente da casa, a deputada Iracema Vale, Carlos Lula, Florencio Neto, Francisco Najib, Rafael Leitoa, Andréa Martins Rezende, Daniela, Doutor Iglesio, Ariston, Antônio Pereira, Davi Brandão, Otelino Neto, Ricardo Rios, Júlio Mendonça, Rodrigo Lago, Fabiana Vilar, Solange Almeida, Aloysio Santos, Abigail Cunha, Cláudio Cunha, Júnior França, Rildo Amaral, Arnaldo Melo e Emetério Eba, além da líder do bloco, Ana Dugais. E presidir esse bloco aqui é um sentimento de muita gratidão, de muita responsabilidade. Quero agradecer aqui aos 24 deputados que seguem junto comigo, as mulheres também, que fazem parte do maior bloco da Assembleia Legislativa. É uma missão de governabilidade, onde a gente ocupa esse espaço com muita responsabilidade, para que a gente possa apresentar aqui leis, proposições em benefício do nosso povo do Maranhão. O diretor-geral da mesa diretora da Assembleia Legislativa, Braulio Martins, falou sobre a formação dos blocos. Os blocos, eles permitem que um aglomerado de partidos se junte e forme um bloco só. Então, vários partidos se unem e passam a atuar unificado através do bloco. Essa é a função do bloco parlamentar. Acompanhamos aí, portanto, as informações sobre a definição da composição dos blocos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. E a semana também foi marcada por uma imagem que simboliza a preocupação, o comprometimento e a responsabilidade com a garantia de direitos e a segurança dos povos indígenas que o parlamento deve seguir. A presidente da casa, a deputada Iracema Vale, chegou a suspender os trabalhos de uma sessão plenária para receber os representantes das comunidades indígenas Cricatis e Guajajaras. Esse encontro aconteceu bem aqui pertinho de onde nós estamos nesse momento, ao lado do plenário, no rol de entrada da Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar. Uma comitiva com 50 indígenas das etnias Cricatis e Guajajara visitaram a Assembleia Legislativa do Maranhão a convite do deputado Ricardo Arruda. Eles estiveram no Parlamento Estadual Maranhense para conhecer como funciona a Casa do Povo. A delegação participou de palestras, conheceram o Salão Nobre, a Galeria dos Ex-Presidentes e também acompanharam parte da sessão plenária dirigida pela presidente Iracema Vale. Fazer o registro e agradecer a honra de tê-los conosco, os povos indígenas Cricati que estão aqui em nossa galeria, deputado João Evangelista. Em seguida, a presidente Iracema Vale suspendeu a sessão e convidou os deputados e deputadas para receber os indígenas no hall de entrada do plenário Najib Eichel, um momento histórico no Parlamento Estadual. Em comemoração ao encontro, os indígenas entoaram cânticos e dançaram junto com os parlamentares. A presidente Iracema Vale falou sobre a importância da visita. Muito feliz de receber a nossa população indígena aqui na nossa casa, que é a casa do povo, é a casa dos povos originários, então a gente só tem alegria, prazer e satisfação em recebê-los. O deputado Ricardo Arruda explicou que a visita aproxima o Parlamento dos Povos Originários do Maranhão. E a intenção é essa, é abrir as portas do Legislativo pra nossos povos originários, pra que eles possam se sentir em casa e que nós possamos, principalmente, trazer a discussão da problemática indígena pra essa casa, pra que nós, enquanto parlamentares, enquanto representantes do povo, possamos trazer soluções para os problemas que ainda fecham as comunidades indígenas no Maranhão. As deputadas Janaína Ramos e Abigail Cunha também destacaram a importância do encontro para incentivar a elaboração de políticas públicas que atendam aos povos indígenas. Os povos originários hoje têm vez e voz, sim, na política maranhense e também na esfera nacional, onde a gente tem uma maranhense representando todos os povos originários aqui do nosso Estado, do nosso Brasil. Mas eu já conversei com o governador Carlos Brandão e já protocolei um projeto de lei para a criação definitiva de uma secretaria de assuntos indígenas voltado para as políticas públicas dos nossos indígenas maranhenses, já que se tem uma maranhense de Grajaú representando no Ministério dos Povos Originários. Na ocasião, os indígenas maranhenses aproveitaram para reivindicar mais a atenção das autoridades nas áreas da educação saúde e principalmente o combate à violência que tem aumentado na região dos territórios localizados entre os municípios de Grajaú, Amarante e Barra do Corda. Veio cinco lideranças da aldeia de São José que é Crincati, Intinê e Crincati e eu estou agradecido ter vindo representando o meu povo Crincati e isso é muito bom. A demanda é melhoria na parte da agricultura parte também da melhoria na educação e vários outros projetos. O prefeito da cidade de Grajaú também estava presente e destacou a importância da visita. é muito importante essa aproximação entender um pouco como ocorre o processo legislativo e são muitas as razões. Então nós também foi eles estarem aqui foi um compromisso do então candidato a deputada do senador Ricardo Arruda que lhes garantiu que logo no início do seu mandato faria um pronunciamento atinente à política para os povos indígenas do Maranhão. No próximo bloco você confere os principais detalhes sobre a sessão plenária de quinta-feira e as informações sobre uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Casa. O intervalo é rápido a gente volta já. Estamos de volta com Semana no Parlamento o seu resumo das atividades da semana aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e olha durante a sessão plenária de quinta-feira parlamentares repercutiram sobre a importância de fomentar a doação de sangues e aí trouxeram alguns assuntos relacionados a dificuldades sofridas pelo Emomar o banco de sangues que recebe doações de todo o Maranhão. Além disso o presidente da casa a deputada Irassema Vale chamou a atenção e falou sobre o anúncio de uma proposta que deve destinar investimentos para o hospital referência no tratamento do câncer o hospital Aldenora Belo a gente acompanha agora os principais detalhes. Os trabalhos foram presididos pela deputada Irassema Vale presidente da Assembleia Legislativa a chefe do Legislativo Estadual se manifestou em defesa do Hospital do Câncer Aldenora Belo e anunciou iniciativa para viabilizar recursos à instituição. Eu gostaria também de convidar os nossos colegas para que cada um dedicasse pelo menos 100 mil das suas emendas do ano já daria 4 milhões e 200 a gente aqueles que puderem é uma sugestão nossa dedicassem encaminhasse ao governo esses 100 mil para que a gente encaminhasse ao Hospital do Câncer seria uma doação de 4 milhões e 200 para o Hospital Aldenora Belo e uma iniciativa de todos os deputados. Durante o pequeno expediente o deputado Eric Costa fez denúncias sobre relações de consumo apontando que houve redução no preço da carne mas que esse benefício não chegou ao bolso do consumidor. O deputado Aloysio Santos repercutiu reunião com a direção da CAEMA em defesa de melhorias para a cidade de Chapadinha. Já o deputado Carlos Lula anunciou o projeto para incentivar a vacinação de estudantes. Depois foi a vez do deputado Rio do Amaral. O parlamentar destacou ações positivas de infraestrutura realizadas pelo governo do Maranhão na região Tocantina. Fiquei muito satisfeito em saber de todo o programa para o estado do Maranhão as rodovias que vão ser beneficiadas e queria destacar aqui, senhora presidente e demais deputados Cidade Imperatriz a MA365 que liga Imperatriz a Davinópolis aonde vai ser o marco inicial na nossa região o recapiamento tapa-buraco existe um grande tráfego de caminhões de ônibus de carros de populares mesmo durante todo o dia ali naquela região a cidade que fica a menos de 10 km de Imperatriz e lá vai ser o marco inicial na nossa regional O deputado Elton do curso usou a tribuna em defesa de classificados em concursos públicos A presidente da Assembleia deputada Iracema Vale suspendeu os trabalhos da sessão para cumprimentar o procurador-geral do Ministério Público do Maranhão Eduardo Nicolau que fez um apelo em defesa do aumento do número de doações de sangue O procurador-geral apontou dificuldades do Emomar no recebimento das doações A presidente Iracema Vale reiterou o empenho do Parlamento Maranhense para ajudar a resolver o problema Nós próprios deputados podemos fazer essa doação porque a gente daria até exemplo para a população Então a gente vai requisitar Emomar e vai passar aqui, viu deputado Florencio entre nós uma listazinha dos exames que do que é necessário para doar aquele que quiser e poder fazer sua doação a gente vai conversar com a Emomar para disponibilizar alguém para vir colher ou o dia certo da gente se deslocar lá porque a gente precisa dar exemplo também A população vendo o deputado doando sangue ele vai perder medo né ele vai quebrar algumas barreiras que por acaso tenham com relação a isso É, e a gente que tem acompanhado aí a rotina de atividades aqui na Assembleia Legislativa durante as sessões plenárias tem observado que durante esses trabalhos a ordem do dia já tem chegada recheada de proposições parlamentares já apreciando aí deliberando a respeito de diversas matérias entre elas inclusive aprovações aí de medidas provisórias de autoria do Poder Executivo essa movimentação aqui durante a ordem do dia nas sessões plenárias também eu diria assim é reflexo das atividades também da própria Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da Casa a CCJ que é presidida atualmente pelo deputado Carlos Lula nesta semana nós tivemos uma reunião extraordinária desta comissão vamos acompanhar os parlamentares se reuniram de forma extraordinária para analisar mensagens governamentais sobre pedidos de licença do governador Carlos Brandão e do vice-governador Felipe Camarão o presidente da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania Carlos Lula falou sobre esse primeiro momento com os deputados que fazem parte da comissão a deputada Iracema nossa presidente ela pediu que a gente instalasse logo as comissões que a gente pudesse ter logo a reunião das comissões e a gente tem projetos urgentes nesse caso de autorização de licença para o governador e para o vice-governador para que eles tenham liberdade para poder se ausentar eventualmente do estado do Maranhão em busca de prospecção de parcerias e projetos para o estado então a gente já o fez já quer levar ao plenário para que a gente possa logo votar é importante que a gente assim o faça e que a gente mais do que isso tenha de fato resultado aqui da reunião das nossas comissões número de projetos aprovados debatidos e discutidos o deputado Florencio Neto foi o relator da pauta 001 da CCJ e falou sobre a participação dele como componente da comissão e também sobre a importância da aprovação das mensagens de forma unânime já é uma praxe a gente precisa a nossa carta magna estadual ela é muito clara quando se confere ao poder legislativo a possibilidade de autorização para que o governador ou vice-governador possam se ausentar então a gente fez isso para a gente deixar eles livres até para que vão atrás de recursos de possibilidades de resoluções aqui para o nosso estado é uma mensagem padrão e eu estou muito feliz de ter inaugurado a CCJ com esse parecer de muitos que virão a gente vai dar celeridade a essa casa Maranhão tem pressa e a gente precisa avançar durante a reunião foi decidida a mudança de horário das reuniões que passam a ser às segundas-feiras às duas e meia da tarde o presidente da CCJ deputado Carlos Lula falou também sobre a possibilidade da presença da população para acompanhar presencialmente as reuniões das comissões a gente quer trazer de volta a população para cá a gente continua com muita restrição para a entrada das pessoas restrição para acesso à galeria a gente quer tirar essas restrições não tem mais sentido elas vieram em razão da pandemia não tem sentido a gente manter a gente quer revogá-las então a gente vai debater isso em plenário mas exatamente no sentido de trazer de volta a população aqui para casa porque esse é o lugar de representação da população essas foram as informações saúde, saúde das crianças vamos acompanhar a reunião foi provocada pela organização não governamental céu da boca que busca apoio do parlamento estadual para o enfrentamento da fissura lábio-palatina uma má formação no lábio ou palato que acomete uma em cada setecentas crianças nascidas no país e o Maranhão é um dos estados com o maior número de casos principalmente em aldeias indígenas o deputado Rafael Leitor foi quem conduziu o encontro e ressaltou a necessidade em buscar políticas públicas para o enfrentamento desta realidade essa ONG a saída da boca já faz esse trabalho há alguns tempos aqui no estado mas a gente teve acesso principalmente a pesquisa a presidente Ingrid ao doutor Júpiter ao Matheus que é pesquisador para que a gente possa nos unir e zerar essa fila além de conscientizar as futuras mamães da origem dessas malformações a presidente da organização não governamental que atua no apoio de pessoas com fissura lábio palatina observou a importância da prevenção e a necessidade da criação de uma cartilha com informações para uma gestação segura toda mulher que queira ser mãe ela tem uma consciência do que ela está formando do ser humano que ela está formando o que precisa para a gente gerar essa vida então a conscientização dessa mulher e da família a gente evita muitas gravidez com problemas e principalmente crianças com malformações que a gente tem muito aqui no nosso estado segundo os dados apresentados aos parlamentares atualmente o Maranhão possui uma fila à espera de procedimentos cirúrgicos de aproximadamente 400 pessoas e isso demonstra necessidade em cinto e a rede de saúde para atender as demandas de cirurgias um detalhe revelado por este cirurgião plástico é que somente há 10 anos o Maranhão começou a realizar procedimentos cirúrgicos essa demanda está maior do que o serviço está podendo ser comportado então nós estamos querendo criar alguns momentos importantes que são os grandes mutirões mas pensando a longo prazo criar inclusive um centro de tratamento para essas crianças com deformidades craniofaciais uma pesquisa em aldeias indígenas será realizada para subsidiar a cartilha de gestação segura e este pesquisador estará à frente dos estudos segundo algumas informações que já temos é uma das grandes pesquisas que estão em desenvolvimento no nosso estado e a gente quer sim fazer um levantamento de todas as crianças que nasceram com uma formação e através desses dados lançar para o Ministério da Saúde uma cartilha orientando as mães a realizar o pré-natal gravidez planejada participaram da reunião além do deputado Rafael Leitor os deputados Carlos Lula Abigail Cunha Florencio Neto Neto Evangelista Glauberto Coutrin Júlio Mendonça e Welton Ducosso dois integrantes da Escola de Saúde Pública do Estado também estiveram presentes hoje você já acompanhou aí os detalhes as principais informações sobre a nova composição dos blocos aqui no Parlamento Maranhense e logo após o intervalo nós vamos trazer as informações as novidades sobre a formação das comissões responsáveis pela apreciação de projetos importantes para o Estado do Maranhão o intervalo é rápido a gente volta já olha estamos de volta e a partir de agora vamos acompanhar todos os detalhes sobre as definições relacionadas às comissões que tem um papel fundamental aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que é apreciar deliberar a respeito das matérias de interesse da população maranhense um trabalho feito com dedicação e muita responsabilidade vamos acompanhar as principais informações sobre esse novo momento de formação das comissões aqui no Parlamento A composição das comissões permanentes da Assembleia Legislativa do Maranhão já foi publicada no Diário Oficial do Parlamento Estadual são elas Comissão de Constituição Justiça e Cidadania Os titulares são os deputados Carlos Lula Deputado Neto Evangelista Deputado Glauber Chico Trim Deputado Florencio Neto Deputado Davi Brandão Deputado Abigail Cunha e Deputado Fernando Braide Comissão de Orçamento Finanças Fiscalização e Controle Deputado Ricardo Arruda Deputado Glauber Chico Trim Deputado Rafael Leitoa Deputado Ariston Deputado Júnior França Deputado Ricardo Rios Deputado Eric Costa Comissão de Educação Cultura, Desporto Ciência e Tecnologia Os titulares são os deputados Ricardo Arruda Deputada Cláudia Coutinho Deputado Júlio Mendonça Deputado Otelino Neto Deputado Aloysio Santos Deputado Júnior França Deputado Leandro Belo Na Comissão de Administração Pública Seguridade Social e Relações de Trabalho Os titulares são Deputado Glauber Chico Trim Deputada Doutora Viviane Deputado Otelino Neto Deputado Emetério Eba Deputada Ana Dugais Deputado Carlos Lula E Deputado Eric Costa Os titulares da Comissão de Saúde São os deputados Doutora Viviane Deputada Cláudia Coutinho Deputado Florencio Neto Deputado Carlos Lula Deputado Rildo Amaral Deputado Otelino Neto Deputada Micalda Maceno Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional Deputada Doutora Viviane Deputado Juscelino Marreca Deputado Aloysio Santos Deputado Cláudio Cunha Deputado Francisco Najib Deputado Emetério Eba Deputado Júnior Cascaria Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias Deputada Janaína Ramos Deputado Ricardo Arruda Deputado Doutor Iglesio Deputada Solange Almeida Deputado Rildo Amaral Deputada Abigail Cunha Deputado Wellington do curso Na Comissão de Obras e Serviços Públicos Os titulares são Deputado Ricardo Arruda Deputada Edna Silva Deputado Cláudio Cunha Deputado Davi Brandão Deputada Solange Almeida Deputado Aloysio Santos Deputado Júnior Cascaria Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Os deputados são Janaína Ramos Juscelino Marreca Deputada Solange Almeida Deputado Rafael Leitoa Deputado Júlio Mendonça Deputada Ana Dugais E deputado Júnior Cascaria Na Comissão de Ética do Parlamento Estadual Maranhense Os titulares são os deputados Neto Evangelista Deputado Juscelino Marreca Deputado Ariston Deputada Solange Almeida Deputado Davi Brandão Deputado Rafael Leitoa E deputado Leandro Belo Na Comissão de Assuntos Econômicos Deputado Glauber Chico Trim Deputada Cláudia Coutinho Deputado Francisco Najib Deputado Júlio Mendonça Deputado Florencio Neto Deputado Júnior França E deputado Fernando Braide Na Comissão de Segurança Pública Os titulares são Deputada Edna Silva Deputada Janaína Ramos Deputado Francisco Najib Deputado Cláudio Cunha Deputado Emetério Heba Deputado Ariston E deputada Micalda Maceno E por último Na Comissão Permanente de Turismo e Cultura Os titulares são Deputada Edna Silva Deputada Janaína Ramos Deputado Ricardo Rios Deputado Rildo Amaral Deputada Ana Dugais Deputada Abigail E deputado Wellington do Curso A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Tem vivido um momento histórico Afinal, a gente tem registrado Que essa é a primeira vez Em cerca de 188 anos Que o Parlamento Maranhense É presidido por uma parlamentar mulher Nós estamos falando da deputada Iracema Vale As pautas femininas A garantia de direitos das mulheres Proteção, segurança Estão ganhando cada vez mais força Aqui na Assembleia Legislativa De maneira, claro, muito justa E responsável A composição do Parlamento Maranhense Hoje conta com 12 mulheres deputadas Vamos acompanhar Dos 42 deputados estaduais Desta nova legislatura Na Assembleia Legislativa do Maranhão Doze são mulheres Cinco compondo a mesa diretora Nessa segunda-feira Elas participaram da primeira sessão plenária De 2023 Esta é a maior bancada feminina Das últimas legislaturas Da Assembleia Legislativa do Maranhão Um fato histórico No Parlamento Estadual Maranhense Cada vez mais mulheres Ocupando os espaços de poder Eu me sinto feliz em integrar A esta casa juntamente com mais 11 mulheres Representando não só as mulheres maranhenses Mas todos os maranhenses Com bandeiras diversas Mas unidas aqui no Parlamento Na defesa dos maranhenses Que eu considero o maior patrimônio do nosso Estado É a nossa gente Nós mulheres Estamos devagarinho Ocupando esses espaços Aumentando a nossa representatividade E com certeza Trazendo a discussão Trazendo à luz da sociedade Todas as temáticas E todas as demandas Que a gente Particularmente necessita A bancada feminina Foi fortalecida E a gente fica Muito feliz Porque isso é um avanço Aqui no Estado do Maranhão Também A presidente Ser uma mulher Em quase 200 anos De Assembleia Legislativa E isso demonstra Que está crescendo O número de mulheres Interessadas na política E eu como filha de agricultor Como uma mulher Que veio do campo Que veio de baixo Hoje eu vejo aqui A nossa responsabilidade De realmente trabalhar Para as mulheres De levar políticas públicas E de fazer elas Serem valorizadas A deputada Iracema Vale Primeira presidente Mulher do Legislativo Estadual Destacou a atuação Das parlamentares Que reforçam A participação feminina Nos espaços de poder A bancada feminina Está mostrando Para que veio Vocês viram A participação Muito efetiva Muito forte Das mulheres Aqui representada Pelas mulheres deputadas As 12 deputadas Estaduais E hoje a gente Já fez ali Uma conversa inicial Para a gente fazer Alguns alinhamentos Para já organizar O evento Que vai homenagear As mulheres No dia 8 Próximo 8 de março Que é o dia internacional Das mulheres E a gente vê Que as mulheres Aqui estão Muito bem representadas Das 12 deputadas Estaduais 8 entraram Nesta legislatura E ressaltaram A importância Desse momento histórico Para a bancada Feminina Da Alema Eu como imperatrizense Primeira mulher eleita Deputada estadual Imperatrizense Também Fico muito orgulhosa De fazer parte Desse marco histórico Para a classe feminina Aqui do nosso estado E eu fico Muito honrada E feliz De fazer parte Dessa história Onde está tendo Um aumento Da representatividade Feminina Também Não só a bancada Maranhense Mas a gente ter Pela primeira vez Na história Uma presidente Mulher Da Assembleia Legislativa Do Maranhão Que faz história Também no país É muito honroso Ter sido eleita Com mais de 55 mil votos E estar fazendo parte Dessa bancada Feminina Com 12 mulheres Que com certeza Unirão forças Para juntas Fazermos políticas públicas Para as mulheres Maranhenses Porque nós mulheres Seremos a voz De vocês mulheres Aqui nessa casa Lutamos para isso E a cada dia A gente luta muito mais É uma honra participar E pela primeira vez Na história Nós temos Na casa Uma mulher Na presidência E isso muito Nos honra Mulheres na política Mulheres no poder E também Feliz por saber Que essa casa Será conduzida Por uma mulher Que além Além de trazer Toda a capacidade De exercer o cargo Vem trazendo O que há de melhor A sensibilidade Da mulher As deputadas estaduais Também se preparam Para atuar Nas comissões permanentes E temáticas E nos blocos parlamentares A deputada Ana Dugais É a líder Do maior bloco Parlamentar Da casa legislativa As mulheres também Que fazem parte Do maior bloco Da assembleia legislativa É uma missão De governabilidade Onde a gente ocupa Esse espaço Com muita responsabilidade Para que a gente Possa apresentar Aqui leis Proposições Em benefício Do nosso povo Do Maranhão A procuradora da mulher Na assembleia legislativa Do Maranhão Deputada Daniela Destacou a atuação Da bancada feminina Que legitima O espaço das mulheres No cenário político Maranhense Com 12 mulheres Aqui na assembleia Com uma presidenta Também Ocupando Esse espaço De poder Tão importante Nunca ocupado Anteriormente Por uma mulher Com certeza Nós vamos poder Fazer muito mais E vamos alavancar Cada vez mais Políticas públicas Para todas as mulheres Maranhenses Muitos temas Na casa do povo E olha As pautas Voltadas também Para medidas De preservação Ao meio ambiente Também já estão sendo Discutidas Na assembleia legislativa Do estado do Maranhão A comissão Responsável Por esse assunto Se reuniu Nesta semana A gente vai acompanhar Os principais detalhes Desta reunião Foi a primeira reunião Da comissão parlamentar De meio ambiente Desenvolvimento sustentável O encontro Serviu para os deputados Membros Alinharem os dias E horários Das reuniões Da comissão E as principais Temáticas A serem discutidas Nesta nova legislatura Ficou estabelecido Que nós nos reuniremos Às terça-feira Às 14h30 Ordinariamente E de fato É uma pauta vasta Onde nós Todos os membros Aqui Estamos muito motivados Todos os colegas Deputados Deputadas aqui Hoje nós tivemos A reunião Com o Coro Máximo Com todos os sete presentes E isso nos alegra E nos anima Nós temos a questão Da água A questão dos resíduos sólidos A questão das queimadas A questão da mineração E de vários temas Que são fundamentais Para o desenvolvimento Do nosso estado Entre as principais demandas Para a comissão Estão a representação No Fórum Maranhense De Mudanças Climáticas E no Conselho Estadual De Meio Ambiente Nós temos um trabalho Durante esses dois mandatos Que trouxemos efeitos Para a sociedade Como a criação De vários comitês De bacias Como a nova lei complementar Que define as bacias Hidrográficas do estado Participamos ativamente Da criação E da elaboração E da execução Dos programas Agente Ambiental Maranhão Verde O primeiro encontro Contou ainda Com a presença Dos deputados Janaína Ramos Solange Almeida Ricardo Rios Jusserino Marreca E o deputado Júnior Cascaria Também membros Da comissão Da comissão De Meio Ambiente E no desenvolvimento Muitas proposições Atua na defesa Fortalecer políticas públicas Voltadas para as mulheres Maranhenses Políticas públicas Em vigor O principal marco Da procuradoria Foi justamente esse O incentivo A implantação Das procuradorias Nas câmaras municipais As audiências públicas Também Que a procuradoria Fez durante todo o ano A própria frente parlamentar Que teve apoio direto A frente parlamentar Do feminicídio Que teve apoio direto Da procuradoria da mulher O observatório da mulher A gente está aí Com o projeto Audacioso Que é o observatório da mulher Que vai ser uma plataforma Onde vai conter Inúmeras informações E esse observatório Essa plataforma Virá através Da procuradoria da mulher A gente também está Engatinhando a cartilha da mulher Uma cartilha Que vai conter Inúmeras informações Nós sabemos Que já há uma legislação Muito abrangente Para as mulheres maranhenses Mas falta chegar no povo Falta as pessoas Tomarem conhecimento E o objetivo da cartilha É justamente esse É mostrar o que nós já temos De legislação A nível estadual A nível federal O que há de programas Dentro do Maranhão E levar isso tudo Ao conhecimento De quem está na ponta Das secretarias de assistência Da secretaria da mulher E é claro Diretamente as mulheres Aumento da bancada feminina O papel da procuradoria Incentivar a participação De mais mulheres Na política E a gente vai estar fazendo isso Nós vamos estar Levando mais informações Para as mulheres Porque a partir do momento Que nós conhecemos Os nossos direitos Dentro dos próprios partidos A gente chega Nessa disputa Ainda mais fortalecida Como acessar os serviços Da procuradoria da mulher Da Alema Nós somos um órgão Também para recebermos denúncias E levarmos elas Para os órgãos competentes E a gente está aqui Extraordinário Extraordinária Na segunda-feira A sede do Legislativo E a sede do Legislativo Estadual Quanto está nas externas Como a gente diz Aqui nos meios de comunicação O presidente Iracema Vale Que acompanhou também Uma solenidade de abertura Dos trabalhos Na Câmara Municipal de São Luís E tem cumprido Intensa agenda Em favor do Estado do Maranhão Nós chegamos aqui Ao fim do primeiro Semana do Parlamento Desta nova legislatura Que tem a responsabilidade De fazer um resumo Para você Ao fim da semana De todas as informações Sobre a atuação Dos 42 deputados estaduais Que integram o Parlamento Maranhense Eu agradeço imensamente O carinho da sua audiência E a gente volta na próxima semana Com mais informações Até lá